Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu vou fazer a análise aqui da empresa Suzano do ano de 2014 a 2019. Primeiramente a gente vai começar aqui falando demonstrativo do resultado do exercício, que é a famosa DRE. Essa aqui é uma tabela expressa monetariamente, mas eu expressei, converti todos esses valores através de gráfico conta por conta, que fica mais fácil a questão da análise da evolução histórica de cada conta. Bom, primeiramente a gente começa com a receita líquida. A receita líquida a gente já consegue verificar que está em desenvolvimento para alta. De 2014 para 2019 teve um crescimento bem acentuado. De 2015 a 2017 teve um crescimento, não teve nem crescimento e nem teve queda, ficou numa média de patamar. De 2017 para 2018 teve um crescimento acentuado. Em 2019 a empresa vendeu bem pra caramba aqui, teve um crescimento bem acentuado, bem acima de 2018. Bom, a gente tem o custo dos bens vendidos, para quem já analisa, já assiste meus vídeos. Hoje eu já tenho um conhecimento básico de análise de desenvolvimento, análise de desenvolvimento, análise das demonstrações financeiras. Sabe que o custo dos bens vendidos é praticamente um espelho da receita líquida. Se as vendas da empresa aumentam, o custo dos bens vendidos aumentam e se o custo dos bens vendidos cai, se a receita líquida da empresa cai, se ela vende menos, ela gasta menos para poder produzir os seus produtos. Agora se ela vender bastante, ela vai ter que gastar bastante para poder produzir seus produtos, para poder atender os pedidos. Bom, a gente consegue analisar que teve um crescimento forte de 2018 para 2019, acompanhou o gráfico da receita líquida. A empresa vendeu mais, teve um aumento nos pedidos dos seus produtos, mas proporcionalmente ela teve que gastar mais para poder produzir de acordo com o volume solicitado de pedido. Bom, a gente tem o lucro bruto, que é o primeiro resultado. A gente consegue analisar que está em uma linha que está em uma tendência de alta, mas ela está oscilando um pouco. Tipo, em 2014 ela veio no crescimento, 2016 caiu um pouco, de 2016 a 2017 teve até aqui um crescimento. Esse crescimento continuou bem mais acentuado em 2018, 2019 caiu um pouquinho, mas isso aqui é o primeiro resultado. Porque a questão de análise não tem tanto peso, assim por ser a primeira apuração de lucro ou prejuízo da empresa. Bom, a gente tem a receita de despesas gerais administrativas, se estiver aqui no patamar negativo quer dizer que as despesas superaram as receitas, se estiver no patamar positivo quer dizer que a receita superou as despesas. Essas receitas aqui não tem nada a ver com a venda do produto da empresa, Essas receitas são outras vendas que a empresa faz e que não envolvem como se fosse um, não envolvem o principal, o ramo, o principal produto dela. Venda de um ativo fixo, venda de um prédio da empresa, Ou o aluguel de uma sala que a empresa tinha, ou o aluguel de um imóvel, Algum maquinário que a empresa não utiliza mais e está passando para frente, está vendendo, Ou a venda de um veículo. Como que é um dinheiro que entra, mas não tem nada a ver com o principal ramo de atividade da empresa, Então entra como receitas gerais. E as despesas gerais administrativas, como o nome já diz, São as despesas que não são envolvidas no processo produtivo do produto da empresa, Mas sim na questão de marketing, campanhas de marketing da empresa para poder vender o produto, Gastos com o pessoal do administrativo, folha salarial do escritório, Gastos com a questão da gestão e organização da empresa. Ou seja, mais o gasto que a empresa tem em relação à gestão organizacional da empresa, Ou até manutenção predial também, produtos de limpeza. Então, essas aqui são as outras despesas que não estão envolvidas diretamente no processo produtivo da empresa. Sempre esteve no patamar negativo, ou seja, as despesas sempre superaram as receitas, Mas a gente consegue analisar que é uma situação um pouquinho preocupante, Em 2017 para 2019, teve um crescimento bem acentuado das despesas gerais administrativas. Em 2019 foi o ano que a empresa gastou mais com despesas gerais, Muito por questão também que ela aumentou as vendas dela, Então tem que fazer mais investimento em questão da gestão da empresa também, Campanhas de marketing, Então as despesas gerais administrativas geralmente acompanham também se a empresa aumenta o volume de vendas da empresa, O volume de despesas gerais administrativas tem que acompanhar também, Mas aqui cresceu demais, Eu já achei esse crescimento aqui das despesas gerais administrativas ao meu ver um pouquinho exagerado. Bom, a gente tem o resultado operacional, Esse daqui é o principal resultado da empresa, Esse daqui é o resultado que dá para mensurar qual é o poder de retorno de lucro ou prejuízo da empresa, Só com os dados de atividade da empresa, Sem utilizar ainda as despesas ou receitas financeiras, O mercado financeiro e os impostos. A gente já consegue analisar aqui que se traçar uma linha de tendência que está em uma tendência de alta, De 2014 a 2019 sempre esteve no patamar positivo, Ou seja, a empresa sempre lucrou, Mas está oscilando um pouco aqui, De 2014 teve um crescimento, 2016 corrigiu, 2016 para 2017 teve um crescimento, Esse crescimento acompanhou em 2018, Em 2019 teve uma queda bem acentuada do resultado operacional da empresa. Bom, a gente tem as despesas e receitas financeiras, Isso daqui é o que a empresa ganha ou perde no mercado financeiro, Os juros que ela paga dos empréstimos também estão aqui, O que ela perde ou ganha dos seus investimentos, Às vezes a empresa investe em ações, Pode estar perdendo, As ações desvalorizam, Ela acaba perdendo, Se vai valorizando, Ela ganha, A variação do mercado cambial, Se a empresa faz negócios no mercado estrangeiro, Ela pode ganhar ou perder, Com a variação cambial também está aqui dentro, E amortização e o, Tem outra palavra, Quando eu tenho a desvalorização do ativo fixo, A palavra fugiu da minha cabeça, E aqui, Eu vou colocar aqui, Mas tem um termo mais técnico, Que é a desvalorização dos ativos, Também entra aqui dentro, A depreciação, Depreciação do ativo também entra aqui dentro, Só teve um período, Que as receitas superaram as despesas, Foi em 2016, Os restantes, Os outros anos estudados, Pessoal, Estou parando um pouquinho aqui, Que eu estou um pouquinho gripado, Então, A voz está falhando um pouco, Peço perdão, Pela, Pela, Às vezes a voz está falhando, Bom, Só teve um período, Que as receitas superaram as despesas, Foi em 2016, O restante dos anos estudados, Sempre esteve no patamar negativo, 2019 foi o pior ano, Foi o ano que as despesas, Superaram muito as receitas financeiras, 2019 em questão de pagamento no mercado financeiro, Em 2019 a empresa perdeu bastante, Pode ser muito por questão da desvalorização no real, Ou até pela perda no mercado financeiro, De investimento em empresas em mercado aberto, Ou pagamento de juros também, Em empréstimos e financiamentos, Mas aqui já, Já torna a situação um pouquinho preocupante, 2019 aí foi o pior ano, Da empresa em relação, Às despesas e receitas financeiras, Bom, A gente tem o lucro antes do imposto, 2014 e 2015, A empresa passou um período de prejuízo, Teve recuperação de 2015 para 2016, 2017 caiu um pouquinho, 2018 ficou próximo do patamar negativo, E 2019 ela teve o pior resultado, De todos os, Do período aqui, Do intervalo do período estudado, Teve uma queda muito acentuada, Muito por questão das despesas e receitas financeiras, E também as despesas gerais, Também ajudaram bastante, Para que ocorresse esse prejuízo, Então acentuado assim, Bom, A gente tem o imposto pago, Isso aqui não tem muito o que dizer, Se a empresa ela lucra, Ela paga imposto, Se tiver no patamar positivo, Ela pagou imposto, Se tiver no patamar negativo, Ela acreditou imposto, De 2018 a 2019, Teve crédito de imposto, 2015 e 2014 também, Ela pagou imposto em 2016, 2017, O restante dos anos do período estudado, Ela teve crédito de imposto, Bom, A gente tem o lucro líquido, O lucro líquido, É a apuração, Do resultado, Do lucro ou prejuízo, Se for prejuízo, Vai ter prejuízo acumulado, Do próximo período, E se tiver lucro, Vai ser, A divisão do lucro, Entre os sócios e acionistas, Pagamento de dividendos, Perdão pessoal, Minha voz está falhando um pouco, Pagamento de dividendos, Retenção de lucros, Enfim, Agora se tem prejuízo, Vai ter o prejuízo acumulado, A empresa só ficou no patamar, De lucro, Em 2016, 2017, E 2018, 2014, 2015, E 2019, Ela amargou aí, Um prejuízo, Sendo que 2019, Novamente, Foi o pior período, De lucro, Da empresa, A empresa vem, Vem perdendo muito, Ela está vendendo bem, Mas ela está gastando, Ela perdeu muito, No mercado financeiro, E também aumentou muito, Os gastos das despesas, Gerais administrativas, Da empresa, Teve um descontrole, E aí, E a empresa, Amargou um prejuízo, Muito grande aqui, Então, Está numa situação, Um pouquinho preocupante, Esperar 2020, Para verificar, O que vai acontecer, Bom pessoal, Voltei aqui, Eu fiz uma pausinha rápida, Porque minha garganta, Começou a fechar aqui, A voz, Praticamente sumiu, Bom, Vamos voltar aqui, Para a análise do, Agora vamos fazer um pouquinho, Da análise dos índices, Verificar como que, Está a saúde financeira, Da empresa, A gente vai começar, Com a estrutura de capital, Deixa eu ver, Se eu consigo mudar, A cor do, Da, Da caneta aqui, Que fica melhor, Bom, Aqui a gente começa, Com a estrutura de capital, Vamos fazer primeiro, Vamos falar um pouco, Do, Do primeiro índice, Que é a participação, De capital de terceiros, Aqui é um comparativo, Do quanto que, A empresa pegou, De empréstimos, E financiamentos, Em relação, Ao que foi investido, Lado, Pelos sócios e acionistas, Que está, Registrado, No patrimônio líquido, Se estiver, Acima de 100%, Acima de 100%, Quer dizer, Que os empréstimos, E financiamentos, Da empresa, Superaram, O valor, Que foi investido, Pelo sócio e acionistas, Se estiver, Abaixo de 100%, Quer dizer, Que o valor investido, Pelo sócio e acionistas, Que está registrado, No patrimônio líquido, Foi superior, Do que, Foi captado, No, Nos bancos, E financeiras, E empréstimos, E financiamentos, Bom, A gente já consegue, Analisar, Que todo o período, O melhor período, Que chegou mais próximo, Quase ficou, Equilibrado, O patrimônio líquido, E os empréstimos, E financiamentos, Foi em 2017, Mas, Todo o período, Foi superior, A 100%, Ou seja, Do período estudado, Os empréstimos, E financiamentos, Foram, Superiores, Ao que foi investido, Pelos sócios e acionistas, Pelo que está, Registrado, No patrimônio líquido, Então, A empresa está, No processo, Bem de alavancagem, 2019, Foi o pior período, Praticamente, A empresa tem, Tem o triplo, De, O triplo e meio, De empréstimos, E financiamentos, Em relação, Ao que foi investido, Pelos sócios e acionistas, Então, Aqui a situação, Está, Preocupante, Da questão, Do participação, De terceiros, Bom, A gente tem a composição, Do endividamento, Composição, Do endividamento, O, A gente faz, Analisa, Qual o percentual, Da dívida, Da dívida total, Qual o percentual, Que está, A curto prazo, O ideal, É, Está abaixo de 50%, Se estiver abaixo de 50%, Quer dizer, Que a maior parte, Da dívida da empresa, É, Está para ser paga, A longo prazo, E a menor parte, Está para ser paga, A curto prazo, O ideal, É que a maior parte, Seja paga, A longo prazo, Porque a empresa, Tem um tempo, Maior, Para poder pagar, Essa dívida, Se a maior parte, Da dívida, É, Ou seja, Mais de um ano, Para poder pagar, Bom, A gente já consegue analisar, Pelo menos, A questão desse índice, Está muito bom, Sempre esteve abaixo de 50%, É, 2018 e 2019, Foi o melhor período, É, 14% da dívida, Está a curto prazo, Ou seja, A empresa, É, 86% da dívida, Está a longo prazo, Então a empresa, Vai ter tempo hábil, Para poder gerar, Fluxo de caixa, Fazer seu estoque girar, Para poder, Ter dinheiro, É, Em conta, Para poder pagar, Essa dívida, Tranquilamente, Bom, Vamos falar um pouquinho, Da análise de rotatividade, Vamos começar, Com a rotatividade do estoque, Esse índice, Demonstra para nós, Quanto tempo, O estoque demora, Para ser renovado, Ou seja, O estoque lá, Ele é produzido, É produzido o produto, Ele entra no estoque, Quanto tempo ele fica em média, Em estoque parado lá, Lembrando que, Quanto menor, Melhor, Porque, O, Estoque parado, É dinheiro parado, Então, Quanto, Quanto menos tempo, Quanto menor for o tempo, Dele parado em estoque, Melhor, Quer dizer que a empresa, Gera dinheiro mais rápido, Bom, Aqui a gente consegue analisar, Que, De 2014, A 2017, Demorava 3 dias, Do período estudado, Foram os, O, O melhor, De intervalo de tempo, 2014, 2017, Aumentou um pouquinho, 2018, E caiu, Um dia, Aqui em 2019, 2019, Ou seja, O estoque da empresa, Demora 4 dias, Para ser, Renovado, Bom, Aqui a gente tem um prazo, É, Médio de recebimento, Quanto tempo, Depois que a empresa vende, Quanto tempo ela demora, Para estar recebendo, Dos seus clientes, Em 2014, 5 dias, 2015, 6 dias, 2016, 5 dias, 2017, 5 dias, 7 dias, 2018, Aumentou muito, A empresa vende, Ela demorou, Demorou, Demorou 8 dias, Para poder receber, Dos seus clientes, Em 2019, Caiu pela metade, Aqui, Deu uma corrigida, Então em 2019, Melhorou um pouco, A empresa demora, Aí aproximadamente, 4 dias, Para poder estar recebendo, Dos seus clientes, Bom, Prazo médio, De contas a pagar, É praticamente a mesma ideia, Do prazo médio de recebimento, Isso aqui é, Quanto tempo a empresa, Depois que ela comprou, Dos seus fornecedores, Quanto tempo ela demora, Para pagar, Que o ideal, Quanto maior, Melhor, Bom, Em 2014, Ela comprou, Dos seus fornecedores, Ele demorou, 4 dias, Para poder pagar, 2015, 3 dias, 2016, 3 dias, 2017, 3 dias, 2018, E 2019, 3 dias, Aqui a gente tem, O quociente, De posicionamento relativo, Ah, Lembrando aqui, Falando um pouquinho, Desses dois aqui, Aqui o ideal, Prazo médio, De recebimento, Ele sempre ser, É, Menor, Que o prazo médio, De contas a pagar, Por que? Se o prazo médio, De recebimento, Ele tem que ser, Melhor do que o prazo médio, De pagar, Por que? O ideal é a empresa, Receber primeiro, Pra poder, Pra depois pagar, E, Agora, Se o prazo médio, De pagamento, For menor, Do que o prazo médio, De recebimento, Quer dizer, Que a empresa, Paga primeiro, Pra depois receber, De seus clientes, Se a empresa, Se a empresa, Paga primeiro, Pra depois receber, De seus clientes, Quer dizer, Que se ela não tiver, Dinheiro em caixa, Ela vai ter que captar, Capital de giro, E capital de giro, É um empréstimo, E financiamento, E, E, Todo o dinheiro, Que ela capta, De banco, De banco, Se esse dinheiro, Tem um preço, Então, Aumenta o custo, E diminui a margem de lucro, Do produto dela, E a gente tem o quociente, Posicionamento relativo, Que a gente divide, O prazo médio de recebimento, Com contas a pagar, O ideal é sempre estar, Abaixo de 1, Ou igual a 1, Ou próximo a 1, Se tiver igual a 1, Ou abaixo de 1, Quer dizer que, O prazo médio de recebimento, É inferior ao prazo médio de pagamento, Ou é aproximado, Aqui vai estar um, É que aqui não está, Com casa decimais, Mas se tiver uma casa decimais, Vai estar 1,2, 1,3, Então, Porque superou um pouquinho, O prazo médio de recebimento, É um dia, Então, A empresa paga em um dia, No outro dia, Ela recebe dos seus clientes, Então, Ela está no intervalo de um dia, Então, Aqui está um, Aqui deve estar 1,3, Aqui não está abaixo de 1, Nem igual a 1, Mas, Está bem próximo de 1, Então, Está bem interessante, Aqui a gente consegue analisar, Aqui está 2, Está superior a 1, Então, Quer dizer que, A empresa, Paga primeiro, Para depois receber de seus clientes, 2016 a mesma coisa, 2017 também, 2018 foi o pior período, E em 2019, Corrigi um pouco, Praticamente, Aí, A empresa recebeu, Dos seus clientes, Ela teve que pagar no mesmo dia, Para os seus fornecedores, Ou ela pagou com atraso, De um dia, Os fornecedores, Porque, Ela demorou 4 dias, Para poder receber de seus clientes, E demorou 3 dias, Para poder pagar, Seus fornecedores, Se ela pagou o fornecedor, Daquele pagou com um dia, De atraso, Bom, A gente tem o índice de liquidez, Esse daqui é um, É um comparativo, Do ativo total da empresa, Do, Das contas do ativo, Em relação, As contas do passivo, Circulante e não circulante, O primeiro índice estudado, Aqui é o índice de liquidez geral, Nós fazemos um comparativo, Se o total de ativo, De bens e direitos, Que a empresa tem direito, Supera ao passivo, Circulante e não circulante, Que são as obrigações da empresa, Com terceiros, O ideal aqui, Quanto maior, Melhor, Se for superior a 1, Quer dizer, Que o ativo total da empresa, Supera o passivo circulante, Ou seja, O que a empresa tem a receber, Supera o que ela tem que pagar, Do período estudado aqui, De 2014 e 2019, A gente já consegue analisar, Que nenhum período foi inferior da 1, Em 2014, 2016, 2017, 2018, Foram 2, Praticamente a empresa teve, O dobro de, De ativo, Em relação ao passivo, Da empresa, Em 2015, E 2019, Foi um ano que, Praticamente o ativo, Da empresa foi, Proporcional, Quase igualitário, Ao passivo, Circulante e não circulante, Da empresa, A empresa, Onde a gente tem, Um índice de liquidez corrente, Aqui a gente faz um comparativo, Do total do ativo, Circulante da empresa, Ou seja, Os bens e direitos, Que a empresa, Tem no período de um ano, No período, No período corrente, O período trabalhado, Em relação, Ao passivo circulante, Da empresa, Que são, As obrigações da empresa, A curto prazo, Aqui é o mesmo esquema, Quanto maior, Melhor, Se for superior a 1, Quer dizer que o ativo, Circulante da empresa, Superou o passivo circulante, Aqui em 2014, Praticamente foi mais que o dobro, 2016 também, Foi mais que o dobro, Em 2018, O ativo, O corrente da empresa, Quadriplicou, Em relação, Ao passivo circulante, E, 2015, 2017, E 2019, Ficou na casa, De 1, 1,7, 1,8, 1,6, Sendo 2014, 2016, E 2018, Os melhores períodos, 2018, Foi um ano excelente, Para a empresa, Em relação, Ao que ela tinha a receber, Em relação, Ao que ela tinha que pagar, No período, A curto prazo, Bom, Aqui a gente tem, O índice de liquidez seca, Ele é praticamente, O índice de liquidez corrente, A gente só tira o estoque, Do, Do ativo, Porque o estoque, Ele não, Não vira, Ele não se transforma, Em dinheiro com facilidade, Que é só as contas, Que se, Convertem em dinheiro, Com alta velocidade, O caixa da empresa, E a conta de investimentos, Aqui é o mesmo esquema, Se for superior a 1, Quer dizer, Que o ativo seco, Da empresa, Foi superior ao passivo circulante, É, Só em 2015, 2017, E 2019, Foram inferior a 1, Ou seja, O ativo seco da empresa, Foi inferior ao passivo circulante, Mas os demais anos, 2014, 2016, E 2018, Principalmente, Com o destaque a 2018, Que novamente, Quadriplicou, Em relação ao passivo circulante, Da empresa, Bom, Agora a gente tem, Os índices de rentabilidade, Os índices de rentabilidade, A gente faz um comparativo, Do retorno de investimento, Na empresa, Começando com o giro do ativo, Aqui a leitura, Da análise, É o que? Para cada 1 real, De ativo, Que foi investido no ativo, Quanto virou venda, Aqui para cada 1 real, Que foi investido no ativo, Total da empresa, Virou venda, 26 centavos, 36 centavos, Em 2015, 34 em 2016, 37 centavos, Em 2018, Caiu um pouquinho, Em 2017, 37 centavos, Caiu um pouquinho, Em 2018, Para 25 centavos, E aumentou 2 centavos, Aqui em 2019, Então, Para cada 1 real, Que a empresa, Vendeu no ativo, Ela teve isso daqui, Ela teve isso daqui, De retorno de venda, Bom, A gente tem a margem líquida, É o percentual, De retorno, Do total de vendas, Que a empresa fez, Do total de vendas, Da empresa, Quanto virou, Qual foi o percentual, Que virou lucro, Em 2014, E 2015, A empresa, Ficou no patamar, De prejuízo, Ou seja, Ela não lucrou, Então, A margem líquida, Da empresa, Ficou negativa, Em 2016, A empresa lucrou, Em 2017, Também, Em 2018, Ela lucrou, Mas lucrou bem pouquinho, Ficou uma margem, De 2%, Em 2017, 2016, 2017, Foi o melhor período, Da empresa, O melhor período operacional, Ela lucrou, É, 17% em relação, Ao total de vendas, Dela, Em 2019, Foi o pior período, Tendo uma margem negativa, De 11%, É, Bom, Agora a gente vai, Para a rentabilidade, De patrimônio líquido, É, A leitura é praticamente, A mesma do giro do ativo, Só que em relação, Às vendas, Nós fazemos, O retorno de investimento, Do que foi investido, Pelos sócios, E acionistas, Em relação, Ao lucro líquido, Da empresa, É, 2014, A 2015, A empresa, Os sócios e acionistas, Tiveram, Margem negativa, Não teve retorno, Do seu, Do seu investimento, 2017, Para cada um real, Que foi investido, Pelos sócios e acionistas, Teve um retorno, De 17 centavos, 2017, 16 centavos, Em 2018, Para cada um real, Que foi investido, Teve um retorno, De um centavo, Em 2019, Não teve retorno, A empresa ficou no prejuízo, É, Para cada um real, Que foi investido, Pelos sócios e acionistas, Eles perderam, 16 centavos, Bom pessoal, Espero que vocês tenham gostado, Da análise, Espero que eu contribua, Também, Para a tomada, De decisão de vocês, Peço, Desculpa pela minha voz, Que ela está falhando, Um pouco, Por questão, Que eu estou, Um pouco gripado, Espero que vocês, Curtam, Deixem um like, Se inscrevam, No canal, No canal também, Que já contribui demais, Para a continuidade, Do projeto, Se vocês quiserem, Que eu analise, Alguma empresa específica, Deixem nos comentários, Aí, Um grande abraço, Fiquem com Deus, Sucesso a todos, E aí,